Bem-vindos ao canal Tchecha Dresa Dresa. Estamos aqui para uma partida decisiva para a grande finalíssima da primeira Copa Basp. Partida entre o Maestro Jacinto e o Luiz Horácio. Grande campeonato desses dois aí. No vídeo anterior da Copa Basp a gente conferiu aí a decisão do terceiro lugar. Se você não viu, vou deixar aqui no card, tá bom? Para você acompanhar essa partida valendo bronze. E hoje aqui a gente tem a decisão, a finalíssima. Vamos ver quem vai levar esse troféu para casa. Mas antes da gente falar desse jogo, dessa partida, inscreva-se no canal, ativa o sininho, deixe seu like, seu comentário é muito importante para o crescimento do canal. Compartilhe esse vídeo lá no Face, no WhatsApp, no Instagram. Por falar em Instagram, segue nosso perfil aí Tchecha Dresa Dresa também no Instagram, beleza? É isso aí, sem mais enrolação. Vamos aqui, partida. São três partidas aqui no tempo 15 mais 0, assim como foi todo campeonato. Se a gente tiver empate aí ao término dessas três partidas, a gente tem um desempate blitz 5 mais 0, tá bom? Então vamos lá, partida. Esses dois jogam demais. Estão aqui na finalíssima. Jacinto jogando de brancas nessa primeira partida. Foi sorteado isso aí. Então vamos lá. Ele começou aqui com D4, o peão-dama. Cavalo F6, o lance do Luiz Horácio. Cavalo F3, G6. Querendo desenvolver aqui o bispo em fianchetto. Ficar pressionando aqui o centro, dominando o centro aqui com esse bispo. Então tivemos agora C4 aqui pelo maestro. Bispo G7, continuando aí com o plano. Cavalo C3 desenvolvendo. D5 procurando uma ruptura no centro. Agora bispo G5, cravando o cavalo. Dificultando aqui, por enquanto... Por enquanto não é bem uma cravada, mas depois do avanço desse peão de E. Aí sim, temos uma cravada. O cavalo não pode se mover, senão está caindo a dama. Então bispo G5. Roque, prosseguindo aqui com o desenvolvimento. Bispo captura F6. Bispo captura F6. E agora E3. Possibilitando aqui o desenvolvimento do bispo de casas claras. E logo em seguida o Roque. Tivemos agora C5 procurando mais rupturas aí no centro. Procurando dar iniciativa aqui para as peças. Temos cavalo por D5. Bispo volta para G7. O bispo estava atacado aqui. Então nessa variante o Luiz Horácio gambitom peão. Tivemos agora bispo E2 desenvolvendo. C por D4. E por D4. E agora E6 atacando o cavalo. Cavalo volta para C3. Cavalo C6 desenvolvendo. E Roque aqui pelas brancas. Cavalo captura D4. Agora tivemos várias trocas aqui no centro. Cavalo captura D4. Dama captura D4. Dama captura D4. E bispo captura D4. Agora torre de A em C1. E mais do que isso. Essa torre vem proteger esse cavalo. Caso as pretas capturassem. Ia ficar chato aqui. As brancas com peões dobrados aqui. Já no final. Esses peões poderiam virar alvos. Então aqui as brancas já trataram de proteger esse cavalo. Caso ele seja capturado. Você recaptura de torre. Beleza? Bispo lá em D7. Desenvolvendo a última peça. E conectando as torres. Torre de F em D1. Atacando aí o bispo de casas escuras. Tivemos E5. Avançando com peão. E também protegendo esse bispo. B3. Conectando os peões aí. Peões protegidos. E agora bispo C6. Agora bispo D3. Torre de A em D8. Brigando pela coluna. Cavalo D5. Bispo captura D5. C captura D5. E torre captura D5. Agora aqui nessa variante. Depois dessas trocas aqui. Temos 1, 2, 3, 4, 5. 6 peões para o Luiz Horácio. 1, 2, 3, 4, 5 peões. Para o Jacinto. Então aqui nessa posição. O maestro está com peão a menos. Agora a gente teve bispo para E4. Torre volta lá para D7. Rei F1. Colocando o rei no jogo. A gente está encaminhando aqui para um final. Importante ter o rei. O rei já no jeito para atuar no centro. Trocando mais algumas peças aqui. O rei já vai ficar livre para. Opa, para cá não pode, né? Por causa do peão. O rei já vai ficar livre para manobrar aqui. Atacar esse peão. Ou dar suporte para a subida desses outros peões. Mas ainda está cedo. Ele só está posicionando melhor o rei. E aqui, deixa eu só voltar esse lance aqui. O lance do bispo. Atacou a torre. Mais do que isso. Atacou também o peão lá de B7. Então esse lance torre D7. Protege aqui o peão. Sai do ataque. Também possibilita. Dobrar as torres aqui na coluna D. Ativemos rei F1. E agora, como falado aqui. Torre de F em D8. Dobrando as torres. G4 avançando aqui com o peão. B6. Saindo aqui desse incômodo, né? Para a torre não ficar escrava. Para sempre aqui desse peão. Então... Tivemos B6. Torre em D2. Quem sabe aí dobrando as torres aí também na coluna D. Brigando por essa coluna. Bispo C5. Possibilitando aí as trocas das torres. Tivemos torre captura D7. Torre por D7. E agora rei 2. Esse rei aí. Já bem melhor posicionado que o rei... Que o rei das peças pretas. Então... Já vamos nos encaminhando para esse final. Foi o que eu falei. Tentando... É... Dar suporte para o... De repente para a subida dos peões logo mais. Vamos lá. Depois de... Agora tivemos torre aqui em D4. Torre C4 propondo a troca das torres. Tivemos torre por C4. B por C4. E agora rei G7. Colocando o outro rei também. Começa a sua descida para entrar no jogo. Agora tivemos rei F3. Rei F6. Bispo D5. Peão protegendo o bispo. Bispo protegendo o peão. O rei não pode entrar na posição agora. O rei está meio limitado aqui. Nas casas claras. Ele pode de repente tentar entrar pelas casas escuras. Vamos ver como é que seguiu na partida. Depois aqui de... Bispo D5. Tivemos agora o rei manobrando. O rei foi lá para E7. Rei para E4. Subindo aí. Atacando o peão de E5. Bispo D4. Com a mesma ideia das brancas aqui. Peão protege bispo. Bispo protege peão. E a mesma coisa aqui pelas pretas. Então a gente tem aqui... Já uma posição simétrica e... Uma posição de difícil progresso aqui. Tivemos agora F4. Tentando uma ruptura no centro. Caso as pretas capturassem no impulso aqui. Estava caindo o bispo. Então aqui é uma armadilha das brancas. O Luiz não caiu na armadilha. Fez F6 protegendo o peão. Agora tivemos bispo G8. Atacando lá o peão de H. H5. G por H5. G por H5. E agora H3. Colocando aqui... O peão numa casa clara. Imune a esse bispo aqui de D4. Bispo de casas escuras. Então esse peão aqui... Vai ficar imune. Aqui o Luiz Horácio segue com o mesmo princípio. Deixando o peão dele imune ao bispo das brancas. Aqui o bispo de casas claras. Agora tivemos rei D5. Um rei bem posicionado. Bispo C3. Agora F por E5. F por E5. E agora bispo em H7. Rei D7. Bispo E4. Bispo D4. Bispo F3. Bispo A1. E aqui já ficou bem... Já ficou bem claro aqui que a gente não tem progresso na posição. Esses peões estão em casas escuras. Estão protegidos pelo rei. Vão ficar protegidos aqui pelo bispo. Mesmo caso das brancas. Os peões estão em casas claras. Protegidos pelo rei. Pelo bispo. Então aqui a gente vai encaminhar para um empate. Eles ainda fizeram mais alguns lances. Bispo H1. Bispo B2. Bispo E4. Bispo C3. Bispo G2. Bispo D4. Novamente. Bispo E4. Bispo A1. Eles ficaram repetindo mais alguns lances. Passar mais rapidinho aqui. E aqui depois de Bispo E4 a gente teve um empate. Tá bom? Empate nessa primeira partida. Jogo muitíssimo equilibrado. Um jogo de gigantes. Não é à toa que os dois estão aí na final. E eu separei dois lances aqui. Como foi um jogo muito equilibrado. A gente teve pouco erro. Pouco imprecisão. Aqui no lance 19. Deixa eu achar aqui. Cavalo D5. Cavalo D5 foi uma imprecisão aqui pelas brancas. O gráfico. O computador mostrava que estava um pouco melhor a posição aqui o jogo para as brancas. E a gente viu que depois dessas trocas aqui. O cavalo estava aqui em C3. Depois dessas trocas aqui. As brancas ficaram com pião a menos. E deram vantagem para as... Opa. Aqui não. Desculpa. Aqui nessa variante. As brancas ficaram com pião a menos. E a gente foi para essa posição empatada. O melhor aqui. Segundo o computador. Era B4. Opa. Pera aí. Deixa eu voltar aqui. Ao invés de cavalo. D5. Seria B4. De repente expandindo aqui mais. Cravando aqui. Cravando não. Atacando esse bispo. Forçando ele a voltar. Ou desconectando as torres. Ou atrapalhando a outra torre aqui. Então. Esse avanço de pião aqui. Segundo o computador. Seria melhor para as brancas. Ao invés de subir o cavalo para D5. E ficar com pião a menos na partida. Outro lance que eu separei agora. Foi para as pretas. O lance 23. A gente teve aqui o G4. E aqui as pretas fizeram B6. Com essa ideia de sair do incômodo aqui. Desse bispo. Liberar a torre para poder jogar. Mas aqui o. Segundo o computador. Rei G7. Ele daria uma vantagem de 1,5 para as pretas. Nesse caso aqui as pretas estão com um pião a mais. E o rei aqui nessa casa de G7. Já se encaminhando para o final. Posicionando melhor o rei. Nessa posição aqui as pretas teriam 1,5 de vantagem. Mas não seria nada claro como é que as pretas iriam ganhar esse jogo. Ia depender também de alguns erros das brancas. E a gente viu que nessa partida os dois estavam bem concentrados. Então dificilmente a gente teria um progresso. Eles dão assim 1,5. O computador dá 1,5 de vantagem. Mas 1,5 nessa posição ainda é muito difícil de converter em vantagem. Tá certo? Esse foi o jogo número 1. Tivemos esse primeiro empate. Vamos agora para o jogo número 2. Luiz Horácio jogando de brancas. Abre aqui com o pião E5. O lance do Bob Fischer. O Jacinto responde aqui com E6. A defesa francesa do Rafael Chess. Agora tivemos D4. D5. E por D5. E por D5. E agora cavalo F3 desenvolvendo. Cavalo F6. Bispo D3. Bispo D6. Rock Rock. C3. Protegendo aí o pião central. Torre E8. Brigando aí pela coluna E. Tentando dominar a coluna E. Bispo G5. Cravando esse cavalo. Temos H6. Questionando o Bispo. Se ele vai capturar o cavalo. Se ele vai voltar. Para onde que ele vai voltar. Caso ele volte. Tivemos agora Bispo H4. Mantendo a cravada. E aqui fazendo uma provocação aqui para as pretas. Aqui geralmente. Caso não tivesse o Rock aqui ainda. Dá muita vontade de fazer aqui um G5. Mas aqui danifica demais aqui a estrutura do Rock. E aí com as peças pesadas ainda em jogo. As damas. As torres. Todas as peças ainda disponíveis para atacar. Então não seria um lance muito legal agora. Já danificar logo de cara aqui a estrutura de Rock. Poderia dar muito jogo para as brancas. A partida então seguiu aqui com Bispo aqui para E6. Depois de Bispo E6 a gente teve Dama C2. Pilhando aqui nessa diagonal. Já aqui com fortes. Como é que eu posso dizer? A palavra fugiu agora. Com a intenção já de atacar aqui em H7. Dependendo da jogada das pretas. Pode até capturar esse cavalo. Abdicar do Pá de Bispos. E tentar entrar na posição. Depois de Dama C2. A gente teve agora Cavalo de B em D7. Protegendo o cavalo. Agora não tem mais o... Capturar o cavalo para entrar na posição. Porque senão outro cavalo recaptura. E mantém a defesa aqui em H7. Agora a gente teve Cavalo de B em D2. C6. Protegendo o peão central. Torre de F1. Dama C7. Então aqui. Tirando. Com exceção desse Bispo que voltou aqui para H4. Se esse Bispo tivesse voltado aqui para E3. A gente teria uma posição bem simétrica. Aqui note que as peças estão bem... Todas posicionadas nas mesmas casas. Com exceção do Bispo. Então aqui a gente tem uma igualdade no tabuleiro. O gráfico está marcando 0 pontos. Agora tivemos Torre de A em C1. Cavalo H5. Bispo G3 voltando aí. E agora Cavalo por G3. H por G3. Cavalo F6. B3, perdão. Bispo G4. B4 cravando esse cavalo. Não, atacando simplesmente. Esqueci que a dama não estava mais em D1. Então por enquanto aqui só um ataque nesse cavalo. Tivemos agora C4 buscando rupturas no centro. Bispo A3 atacando a torre. Torre vai para B1. E agora Torre captureu um cheque. Torre captureu um Bispo. B4 cravando esse cavalo. Os Bispos das Pretas aqui estão bem atuantes. Então vamos lá. Bispo B4. Torre B1 novamente. Dama A5. Cavalo F1 saindo aí da cravada. Agora não está mais cravado. Que a torre não está mais em E1. Mas aqui as Pretas já colocavam um incômodo. Duas peças atacando esse cavalo. Por enquanto está bem defendido. Mas caso as Pretas eliminassem aqui o cavalo de F3. O cavalo aqui ficaria apenas com a defesa da dama. E esse cavalo ia cair. Tivemos agora C5. D por C5. Bispo por C5. E agora cavalo em E5. Atacando o Bispo de casas claras. Tivemos Bispo volta ali para E6. Cavalo H2. Manobrando esse cavalo aí. D por C4. Bispo por C4. E agora Bispo F2. O que as Pretas estão querendo aqui? Cheque. Aqui elas deram cheque. Capturaram o peão. Parece que estão perdendo o Bispo agora. O que está acontecendo? Dama F2. Mas não é nada disso. Dama captura E5. Olha que manobra legal. Uma manobra para ganhar um peão. Ganhou um peão com cheque. E na sequência capturou o cavalo. Então um peão de crédito aqui para as Pretas. Tivemos agora Torre E1. Atacando essa Dama. Dama vai para D6. Bispo captura E6. F captura E6. E agora Dama aqui para E3. Colocando um ataque duplo aqui nesse peão de E. De repente recuperando aí o peão. Trocando as Damas e recuperando um peão. Tivemos agora Torre C8. Não se preocupando com isso. Agora Dama captura em E6. Fazendo a troca das Damas. Agora Dama captura E6. Torre captura E6. Torre C1. Cheque. Depois de Torre C1 aqui. Rei F2. Torre C2. Cheque. Parece que vai ganhar o peão de R. Mas nada disso. Torre volta para E2 defendendo. Cavalo E4. Cheque novamente. A Torre está cravada. Não pode capturar esse cavalo. Rei E3. Torre captura E2. Rei captura E2. E agora Cavalo captura G3. Ganhando um peão aí. Peão que pode ser decisivo nesse final. Rei vai para F3. Atacando esse cavalo. Cavalo volta para F5. E agora Cavalo G4. Tirando esse cavalo do canto. Tentando manobrar esse cavalo. Levar ele lá para o outro lado. Para tentar atacar o peão de A e de B. O rei entra no jogo. O rei vem para F7. Cavalo E5. Cheque. Rei E6. E agora Cavalo C4. Cavalo D6. Propondo a troca de cavalos aí. Para levar para um final com o peão a mais. Cavalo E3. Vem aqui para o lado do seu monarca. Rei E5. Ganhando espaço aí. Impondo respeito no centro do tabuleiro. Rei volta para E2. O rei recua. Parece que o rei está meio com medo agora. H5. G4. Buscando trocas aí. Mas nessa posição o maestro vai para o H4. Lance fino aí. Lance H4. Peão passado perigoso agora. Agora o Luiz Horácio tem que tomar cuidado com esse peão de H. Ele vai com o rei para F3. O rei volta ali para aquela casa. Agora ele vai tentar parar aquele peão passado. E agora temos aqui G5. Colocando granito. Como diria Rafael Leite. Colocando granito nesse peão aí de H. Cavalo manobra. Cavalo vem para C2. Cavalo E4. Agora cavalo A3. Cavalo D2. Cheque. Rei E3. Atacando o cavalo. H3. Deixando o cavalo aí. Olha que bacana. Aqui se as brancas capturarem. Pode abandonar o jogo. Porque aí não tem como parar mais esse peão de H. O rei vai para F2. Rei F4 ganhando oposição. Cavalo C4 propondo aí a troca dos cavalos para amenizar essa pressão. Amenizar esse ataque. Mas temos cavalo E4. Rei G1. E depois de Rei G3 ganhando oposição aqui. O Luiz Horácio abandonou o jogo. Ponto para o Jacinto. Ponto para as pretas aí. Agora temos 1,5 a 1,5. Então na última rodada. Um empate. Ou uma vitória do Jacinto. Já garante o título. E o Luiz Horácio depende só da vitória na última rodada. Para levar para o desempate Blitz. Temos partidas emocionantes aqui. Essa partida foi muito boa. E aqui ele abandonou. Porque não tinha outro lance. Aqui se ele joga, por exemplo, Rei F1. Está vindo o Rei H2 e promovendo na sequência. E aqui se ele joga... Deixa eu voltar aqui. Se ele joga Rei H1. Está vindo aqui o cavalo. É isso? Não. Está vindo aqui o bonito lance H2. Com checkmate na sequência. Olha que legal. Aqui já o Rei não pode se mover. Não tem casa mais para o Rei se mover. E aqui não tem como evitar o cavalo vir para F2. Então é checkmate em 2 aqui. Se ele viesse para H1. Então ele sabe de tudo isso. E nessa posição aqui o Luiz Horácio abandonou. Eu separei alguns lances. O lance 23. Nessa partida a gente teve uma partida mais dinâmica. Uma partida mais agressiva pelos dois lados. Então a gente conseguiu separar aqui vários lances. O lance cavalo E5 foi um erro. Aqui o computador fala que seria melhor B4. Opa, deixa eu voltar aqui. Nessa posição aqui. Essa foi a posição crítica da partida. A gente viu que depois de cavalo E5. A gente teve a troca dos peões. Ele capturou de Bispo. E aí a gente teve a exposição do Rei. O Bispo capturou com check. Vamos ver como é que seguiu. Capturou com check. Caiu o cavalo na sequência. O Rei Branco já ficou muito exposto. Então nessa posição aqui o computador fala para jogar B4. Um lance difícil de ver, né? Porque ele está sacrificando aqui um peão. Mas a intenção, segundo o computador, é fazer o seguinte. Vou mostrar para vocês agora a sequência do computador. Bispo B4 forçado. Por quê? Porque se a dama sair, está caindo uma peça. Está perdendo o Bispo, né? Limpo. Não tem como a dama capturar, senão está caindo a dama. Então aqui é forçado essa captura aqui. Bispo captura B4. Agora cavalo E3. Atacando aqui o Bispo. Torre em C8. Não tirando o Bispo, mas... Porque a princípio ele está defendido pelo cavalo. Mas colocando a torre na mesma diagonal da dama. Cravando esse peão aqui. Esse peão não pode capturar. Aí depois Bispo F5. Seria uma loucura aqui no tabuleiro. Bispo F5. Bispo captura F3. Danificando aqui a estrutura do... Já danificando ainda mais aqui a proteção do rei. G por F3. Agora torre C6 mantendo a cravada. Aqui o Bispo estava atacando, né? Agora torre C6 mantendo a cravada. Dama B2. Atacando o Bispo. Torre B6. Protegendo. Torre chata, né? Atrás dessa dama. Agora cavalo D5. Agora sim, ó. Cavalo captura D5. Cavalo captura D5. C captura D5. E dama captura D5. E depois de dama C2. A gente tem uma posição de equilíbrio. Zero aqui no gráfico. E as brancas teriam se segurado. Uma... Uma continuação bem de computador mesmo. Uma continuação difícil. Esse dama C2, ele traz muito perigos aqui, ó. Entrada da dama. O rei está cortado aqui pelo Bispo. Teria que voltar aqui o Bispo protegendo. O Bispo ia ficar amarrado. A gente teria troca de torres. A dama estaria muito bem posicionada. Ia ficar incomodando esses peões. Estaria um jogo... Apesar de zero no gráfico. Eu preferiria jogar de brancas essa posição. Em compensação, as pretas tem aqui, ó. O ponto de F3. Pode ser um alvo. O rei não está lá... Não está lá essas coisas, né? Protegido. Então seria uma partida muito interessante aqui. Mas uma continuação muito difícil de ver, né? Esse foi o lance 23. No lance 25... Aqui o computador aponta que o melhor seria cavalo captura em C4. A gente viu já na posição anterior que o problema todo foi perder esse peão com cheque. Na sequência perder o cavalo. Então aqui nessa posição seria melhor capturar com o cavalo. Aí a gente... Esse sacrifício aqui, entre aspas, sacrifício aqui de Bispo já não funcionaria. O que é que se o Bispo captura? Simplesmente dama captura ou rei captura. E as brancas estariam com uma peça a mais. Então aqui faltou essa captura de cavalo pelas brancas. O cavalo ficou solto aqui e virou... Caiu nesse tema tático. No lance 35 agora... Vamos lá. No lance 35... A gente teve o lance... Cavalo aqui, captura G3. Foi um erro. Aqui segundo o gráfico aqui... Antes desse lance estava 2,5 de vantagem para as pretas. Um final considerável, né? Mas depois desse lance praticamente empatou. Porque aqui dava muita iniciativa para as brancas. Aqui o melhor seria cavalo C3 cheque. Dando cheque aqui no rei. E capturando aqui o peão de A. Danificando aqui, ó. Aqui quando ele partiu para o outro lado... Ele manteve esses peões conectados. E com vantagem aqui para as brancas. Por quê? Porque o rei encostaria. Aqui tem uma análise bem maluca. Eu vou mostrar daqui a pouco a análise do computador. O rei ia subir e ia atrás desse cavalo. E ele junto com o cavalo aqui... Ele ia encostar nesses peões. O rei ia ficar escravo. Daqui a pouco eu vou explicar. Mas esse rei ia ser fundamental aqui no centro. Enquanto ele ia atrás do cavalo. O cavalo ia jogando para a ala da dama. Esse rei ia encostar aqui. O cavalo ia manobrar. Ia ficar... Atrás desses peões. E não ia ter muita defesa. Ia para uma posição empatada. Aqui o cavalo C3 era melhor. Eu já mostrei. Dava dois pontos de vantagem para as pretas. E agora aqui. Cavalo G4 na sequência depois. Aqui foi um erro das brancas. Aqui segundo o gráfico. Falava aqui. Rei E4. Centralizando o rei. Indo atrás desse cavalo. G6 protegendo. Agora aqui é uma sequência do computador. Uma sequência bem maluca galera. G4. Cavalo E7. Agora rei E5. Olha que rei atuante aí. Rei bem ativo. Cavalo C7. Cheque. E agora rei F6. Encostou no peão. Agora vem o rei H7 forçado. Esse rei está fora de jogo. Esse rei está cortado da posição. Escravo aqui do peão. Agora sim. Cavalo F3. Saindo com o cavalo. Cavalo B4. atacando aqui o peão de A. Cavalo E5. Não se preocupando. Porque vai cair aqui o peão de G5. Ou de E6. Perdão. Agora cavalo D5. Cheque. Rei E6. Cavalo volta para C3. E agora A4. Protegendo o peão. B6. Cavalo C6. Atacando lá o peão de A. Temos A5. Rei E5. Rei G7. Tentando voltar para o jogo. Cavalo D4. H5. Buscando ruptura. G por H5. G por H5. Rei F5. Voltando. Nossa. Uma loucura essa posição galera. Só o computador mesmo para ver essa sequência. H4. Cavalo F3. H3. Bem perigosa a posição. Rei G4. E agora rei F6. Rei por H3. E agora rei F5. Agora esse rei que está tentando cortar o outro. Mas aqui a gente está em uma posição de empate. Cavalo D2. Protegendo aqui o peão. O cavalo protege o peão. O rei vai encostar aqui no cavalo para proteger. E a gente não vai ter progresso. Então aqui uma confusão no tabuleiro. Uma sequência bem maluca mesmo. Mas a gente viu que não foi assim que seguiu na partida. Aqui o problema todo foi aquele peão de H. O peão passado. E aqui o Luiz Horácio abandonou. Que legal hein. Partida número 3. Esse final foi bem instrutivo né. Apesar de toda essa complicação. Apesar de toda essa sequência maluca do computador. Um final bem instrutivo mesmo. Partida número 3. Jacinto. Ele tem a opção do empate aqui. Se ele empatar essa partida ele é o campeão. Para o Luiz Horácio só interessa a vitória. Para levar para o desempate. E agora aqui o Jacinto está jogando de brancas. Ele abre aqui com D4. Cavalo F6. O lance do Luiz Horácio. Cavalo F3. G6 com a mesma ideia da primeira partida. Desenvolvendo em fianchetto. C4 expandindo aí. Bispo G7. Cavalo C3 desenvolvendo. D5 buscando rupturas. Dama B3. Agora tivemos C5. Luiz Horácio jogando de maneira bem agressiva aí. C por D5. C por D4 atacando o cavalo. Cavalo captura em D4. E agora cavalo captura aqui em D5. Dama captura em D5. Bispo captura em D4. Opa. Agora temos a troca da dama. Desculpa que travou. Dama captura em D8. Cheque. Rei captura em D8. Luiz Horácio já perdeu o Roque. E agora G3 simplesmente aí. Com a ideia de desenvolver o bispo em fianchetto. Atacar aqui a torre. Atacar aqui esse ponto de B7. Dificultar aqui o desenvolvimento do bispo de Casas Claras. Será que vai dar tempo? Tivemos agora aqui cavalo C6. Bispo G2. Bispo D7 protegendo o cavalo. E desenvolvendo aí o bispo tentando colocar a torre em jogo. Tivemos agora Roque pelas brancas. Bispo C3. Bispo captura C3. B captura C3. E agora E6. Só que agora Bispo G5. Cheque. Rei E8. Bispo F6 atacando a torre. Torre G7. Torre de F em D1. Cavalo E7. Tentando voltar e manobrar para a defesa. Bispo captura em B7. Então o que eu tinha falado agora há pouco surtiu efeito. O Luiz Horácio descuidou aqui. E o Jacinto ganhou esse peão. Tivemos torre B8 atacando esse bispo. Torre de A em B1 protegendo. Cavalo D5. E agora Bispo D5. Torre captura B1. E depois de torre captura B1. O Luiz Horácio desistiu da partida. Ponto aqui para o Jacinto. Jacinto é o grande campeão da primeira Copa Basp. É isso aí galera. Parabéns maestro. Parabéns Luiz Horácio. Parabéns pela campanha de vocês. Pelos excelentes jogos que vocês proporcionaram até então. Parabéns a todos os competidores dessa primeira Copa Basp. Aqui a gente teve uma miniatura. 20 lances aqui. O Luiz Horácio acabou errando. Perdeu a mão nesse final. Ele precisava da vitória. Foi com tudo. Mas acabou não calculando tão bem. E aqui ia perder peça. Ia perder a partida na sequência. E como foi uma partida muito rápida. A gente só teve dois lances assim. Que já acabaram com a partida de vez. O lance 13. Vamos lá. Depois de B captura C3. A gente teve E6. Que foi um lance ruim. Por quê? Porque abriu essa diagonal aqui para o Bispo. Aqui segundo o computador o melhor seria torre C8. Já com ideias aqui de atacar esse peão isolado aqui. Que pode ser um alvo na partida. O Luiz Horácio teria que encontrar esse lance aí. E ir atrás do peão isolado. Do peão alvo. Depois de torre D1 por exemplo. F6. Fazendo o contrário. Colocando aqui empecilhos aqui para o Bispo. Para não ter perigo dele atacar o Rei. Então aqui seria melhor para o Luiz Horácio. Apesar da posição estar melhor para as Brancas. Aqui o Rei já perdeu o Roque. O Bispo está cravado. Assim seria uma posição que daria para continuar um pouco melhor para as Pretas. Vamos lá. No lance 14. Depois de abrir a posição aqui. Luiz Horácio levou esse cheque. E jogou o Rei aqui para E8. Aqui foi o erro fatal. Aqui segundo o computador o melhor seria o Rei C7. Depois de torre de A em D1 por exemplo. E5. Já com a mesma ideia de bloquear aqui os ataques desse Bispo. Aqui deixa eu jogar aqui no gráfico. Está melhor para as Brancas. Aqui está melhor para 1.8 de vantagem para as Brancas. Mas mesmo assim teria que jogar de maneira precisa. Qualquer erro aqui das Brancas teria contra-ataque aqui para o Luiz Horácio e tudo mais. Então aqui faltou esse lance aqui. O Rei voltar para a segurança aqui em C7. Conectar as torres. E jogar esse E5 para não ter ataques aqui do Bispo. Quem sabe até depois jogar aqui torre C8. Avançar o peão. Incomodar esse Bispo. E tentar algum contra-jogo. Então a gente teve essa miniatura aqui na partida 3. E aqui galera. Depois desse lance aqui. Torre captura D1. B1. Perdão. O Luiz Horácio abandonou. Você deve estar se perguntando. Mas por que? Não dava para fazer nada? Aqui galera. O Bispo está cortando aqui todas as casas do Rei. E não tem muito o que fazer aqui nessa posição. Eu ia ter que entregar a peça. Porque aqui se não mexe o Bispo. Está vindo a torre aqui na sequência. Não tem o que fazer. Vai perder a torre. Vai entregar o Bispo. Vai perder a torre. Até com sequência de checkmate. Aqui o computador ainda manda jogar o Bispo aqui para A4. A gente jogando de modo capivara pode até jogar um torre B8 aqui. Ganhando a torre na sequência e ficando com o final de Bispo e torre ainda. Aqui você ainda fica com o final com uma torre a mais limpa. Mas o computador ainda mostra uma sequência mais forte ainda. Ou para tirar o Bispo primeiro do ataque. O Rei vai tentar fugir. Você vai atrás do Bispo dele. A única casa disponível. Seria para cá que ele ia levar um duplo na sequência. Você joga para cá e está levando um duplo. Perdendo o Bispo limpo. E aqui o Bispo a única casa que ele tem é para voltar para cá. A gente captura? Não. A gente dá um check primeiro. E o Rei não tem muito para onde ir. Se o Rei vem para cá. A torre está vindo na mesma coluna e o Bispo vai cair. Até a torre vai cair na sequência. A gente vai para um final mega vantajoso. Já está um final mega vitorioso. Então aqui ia ter que fazer o que segundo o computador? Ainda tinha a opção de avançar o peão. Olha só. Não precisava nem capturar. Nem capturar o Bispo. Aqui ele já estava em posição do Zugzwang. Já não tinha muito o que fazer. O Rei está mega protegido. O Rei das Brancas. E ali, deixa eu voltar um pouquinho mais. Na hora que ele abandonou. Aqui se ele faz qualquer outro lance. Vamos dizer... Vamos jogar qualquer peão aqui. Aqui está vindo a torre imediatamente na fileira 8. Ia ter que cobrir com o Bispo. É jogada forçada. Opa! Aqui ainda tinha. Olha o capivara aqui. Agora sim o checkmate. Eu já estava imaginando a sequência seguinte. Capturar aqui e já ir para esse final aqui. Com duas, três peças a mais. Aqui também está um final mega vitorioso. Mas o objetivo é checkmate. Então, essa sequência. Mate em dois aqui. Olha só. Vira até um exercício para a gente fazer. Mate em dois. Bispo cortando. E a torre dando mate aqui. E é isso aí, galera. Essa foi. Esse é o último vídeo aqui. Da primeira Copa Basque. Queria agradecer demais todos que acompanharam aí a transmissão desse torneio. As resenhas. Desde a primeira fase. Que foi uma fase mais de resumo. E depois a gente começou aqui com as análises. A partir das quartas de final. E é isso aí. Agradecer a todos os participantes. Agradecer a galera da Basque. Que proporcionou um campeonato interessantíssimo. Um campeonato muito bom. Bem disputado. Bem jogado. Partidas excelentes. E teve de tudo. Teve lance brilhante. Teve capivarada. Teve duplo. Teve triplo. Teve quádruplo. E teve de tudo um pouquinho aqui nessa Copa Basque. E é isso aí. Obrigado por acompanharem o canal. Deixem os comentários aí. O que vocês já acharam dessa primeira Copa Basque. Deixem suas sugestões. Seus comentários são muito importantes. Para que eu possa aprimorar cada dia mais o conteúdo do canal. Tá certo? E é isso aí. Parabéns mais uma vez. Tivemos na primeira posição. Jacinto. Na segunda posição. Medalha de Prata. Luiz Horácio. Na terceira posição. Tivemos o Marcos. E na quarta posição. O Jorge. Tá certo? Obrigado a todos vocês. É isso aí. Segue a gente lá no Instagram também. Perfil e canal. Tchau, xadrez. Arredrez. Valeu! Tchau, xadrez. Tchau, xadrez. Tchau, xadrez. Tchau, xadrez. Tchau, xadrez.